Música Vocês não tem noção do quanto eu estou ficando injuriada que eu não acho isso Não acho esse túmulo Olha só como é enorme esse cemitério Vou dar até um zoom aqui É enorme Imagina ficar andando por tudo isso daqui, caminhando e procurando um túmulo Impossível, né? Finalmente achamos o cemitério correto Que é o Everton Cemetery E como vocês podem ver aqui nesse mapa, a parte judaica está aqui Só que só tem um problema A gente não consegue chegar lá porque o portão está fechado Com o cadeado Então a gente está numa missão A missão do dia de hoje é pular o muro do cemitério para chegar até o túmulo do Brian Estou me sentindo meio assim como um impostor do pânico Mas essa é a nossa missão Então vamos ver se a gente consegue completá-la hoje Vamos lá A missão do dia é pular o muro do cemitério Olha o que a gente não faz para achar o túmulo do Brian Cheguei! Foi com muito esforço Que a gente chegou Missão cumprida Chegamos aqui no túmulo do Brian Pulando o muro e tudo mais I was there I was there Are you there?